Mais de 1.100 títulos são entregues à população de Rolim de Moura. Segundo o prefeito, o programa da prefeitura vem beneficiando a valorização do município. Envolveu o governo do estado, envolveu os cartórios que também só cobraram ali o registro, algum selo, alguma coisa, um valorzinho mínimo que faz parte de um programa. E muito quem mais investiu nesse programa daí também foi o município, com todo o seu corpo técnico, os profissionais aqui, que trabalharam aos finais de semana, aos sábados e domingos, trabalharam depois da hora, quando fecha a prefeitura, eles ficam trabalhando aqui até 5, 6 horas da tarde, todos os dias, para confeccionar os títulos. Conferirem os documentos, confeccionar os títulos. Hoje é um dia muito feliz, não só para os cidadãos que receberam os títulos, mas para mim também. Por quê? Porque é um sonho realizado, um cidadão aqui, a senhora me falou, uma senhora Maura, que mora há 30 anos na sua casa, não tinha o dinheiro para fazer o título, que custa 3, 4, 5 mil reais, não sei quanto custa, mas enfim, ela recebeu de graça esse título. Adeilso da Silva, secretário executivo do governo de Rondônia, diz que essa é uma das preocupações do estado, de dar condições para que o município se valorize. Dá dignidade às pessoas e valorização dos seus bens, dos seus imóveis. E nada melhor do que fazendo isso, trabalhando em parceria com o município, com os municípios de Rondônia, não é só Rolim de Moura, está trabalhando em todo o estado. E agora a pessoa vai ter a sua escritura, o seu título definitivo, que tanto vai valorizar o seu imóvel e trazer dignidade para eles, tanto em financiamento e tudo mais que eles precisarem. Dona Maria Claudineia diz estar feliz e que há muito tempo sua família espera pelo título e que dessa vez isso vem ajudar com mais essa conquista. Hoje eu estou feliz aqui, representando a minha família, por esse presente, que agora eu sei que eles estão tranquilos, que eles sempre tinham essa preocupação em manter em dia a documentação, porque é um sonho da minha mãe, ela tinha vontade de ver a casa dela regularizada e hoje eles com certeza estão muito felizes. Eles sabiam que eu vim buscar em nome deles, porque devido à pandemia não poderá aqui. E isso significa, tipo assim, registrado que a minha família adotou Rondônia há mais de 30 anos e daqui nunca saíram. Que aqui, a minha mãe mesmo fala que aqui ela vai ser até o fim. Meu pai ama Rondônia, nós amamos Rolim de Moura também.